E vamos lá, vamos continuar nosso programa porque a gente tá falando da kombucha. Pois é, a Patrícia já explicou pra gente o que é a kombucha no primeiro bloco, né? Se você perdeu, depois você corre lá no Facebook, dá uma revisadinha. E ela tá aqui comigo. Vamos lá. Você pediu até pra eu deixar esse alquinho aqui em gel, porque você costuma passar nas mãos antes de mexer, né? É, pra dona de casa, pra quem for fazer, tá higienizando sempre as mãos com álcool 70. Pra que não contamine a colônia que vai ser usada pra fazer o seu chá. Perfeito. No outro bloco nós também já mostramos o passo a passo pra você fazer a kombucha aí na sua casa. Tá aqui? Ela tá já prontinha pra mostrar. Então, é essa daqui. Essa. Olha só. Ela não é bonita não, né, Patrícia? Eu vou combinar, né? Ela é linda. Ah, não, gente. Você dá nome pra elas? Não, só são todas minhas filhas. Brincadeira, brincadeira. E ela começa pequenininha? Como é que é? Quando você começa, você faz todo aquele processo e ela vai fermentando, certo? Sim. E ela vai se formando, como se fosse uma natinha, talvez? Assim, como é que é? Ela forma, né, tem sempre a mãe, mas ela se adapta ao tamanho do recipiente que você colocar. Se eu colocar aqui, ela vai ficar desse tamanho. Se eu colocar na garrafinha, ela vai ficar miudinha. Ela se adapta exatamente ao tamanho do recipiente. E todo mundo pode beber? Tem alguma contra-indicação? Crianças menores de 6 anos, né, e mulheres grávidas não devem estar consumindo, a não ser com a orientação de uma nutricionista, né, de um nutrólogo. E aí vocês, quando fazem a doação, você falou que tem uma mãe. Essa mãe você nunca doa, é isso? Porque é a partir dela que são geradas as outras? Me explica. É, toda semana, não sei se você consegue ver uma bem fininha aqui em cima. Consigo. Deixa eu virar. Tá conseguindo ver daí, Diego? Consigo. Tá? Ah, já deu. Vê desse lado aqui se ela aparece mais, ó. Vou virar pra você. Tá vendo? Ela é bem fininha. Olha, tô vendo. Ela, toda semana, ela dá uma cria, vamos dizer assim. Ela dá uma nova, ela é formada uma nova colônia, né? O nome cria não seria exato, mas é formada uma nova colônia. E são essas colônias que a gente deixa no que a gente chama de hotel. Que elas ficam aqui em stand-by, né? Elas ficam paradinhas. Quando eu preciso, eu utilizo pra fazer os meus chás, ou pra fazer uma doação, ou algo do tipo. Esse líquido que tá aqui dentro com ela é o quê? É um chá verde. É um chá verde pronto. Sem açúcar? Não, ele está... É o chá verde que você fez. Conforme foi explicado, é o chá verde com açúcar. Tá. E ela aqui, ó, ela mesmo, então, a gente não utiliza. A gente utiliza o líquido. Sim. Ou tem gente que pode fazer alguma receita com ela também? Sim. Pode? Tem. Se quiser, pode comer. Pode, pode. Hoje nós já estamos utilizando ela pra fazer roupas, acessórios, brincos, colares, pulseiras. Como assim? Ela seca isso? Você coloca ela pra desidratar, né? Ela é uma celulose perfeita, né? E você pode estar usando, tem jaquetas... Olha isso, gente! ...jadatando pra fazer tudo isso, porque é uma celulose. Que legal, né? Nossa, muito legal, muito legal. Eu vou experimentar, porque daí é aquilo, né? Você faz essas daqui e ela fica assim, olha, bonitinha. Sim. Na garrafinha. Essas já estão saborizadas. Saborizadas. Aqui não, aqui ela não tá. Essa, ela tá, a gente fala que tá tradicional. Sabor original. Sabor original. Olha só, a gente pode tomar a original também. Pode. Eu não vou tomar, não. Tá bom. Eu vou tomar assim, ó, mais bonitinha, né? Fica mais palatável, vamos dizer assim, né? Ela tem um gásinho, né? Sim, ela é gásificada naturalmente. Olha que gracinha. Fala, pode falar. Esses aqui, tá vendo? Olha. Esses são... Ah! Olha aqui, ó. Tá vendo? Eu falei que ela se adapta. É ela? É ela. Você tá brincando, Patrícia? Que legal! É porque eu preservo muito o grau de pureza, né? Nela. Como eu falei, ela é um alimento vivo, ela continua fermentando. Sim, olha. Olha, o gás dela é... Olha, perfeito. O gás é natural. Sim, o gás é natural. Gente, é muita perfeição, né? Sim. Que legal, olha isso. Me lembra um refrigerante que eu tomava quando era criança, que era dessa cor aqui, ó. Não vou saber de falar. Olha as bolinhas. Olha as bolinhas dela. Exatamente. Parece uma água com gás, gente, saborizada. Sim. Que cor linda, né? Essa cor também é natural. Natural. Tá. Essa é de? Essa é de maçã com morango. Que máximo. E tem a dessa daqui que acho que é hibisco, né? Hibisco com uva. Hibisco também é uma delícia. Vamos lá. Um brinde. Um brinde. As kombuchas. Que elas venham fazer bem pro nosso corpite. A gente deu a receita no bloco passado, hein? Você pode fazer aí na sua casa. Facinho. Baratinho. Sim. Gente, bom. Bom, gostei. Você parece um refri. Sim. Um suco com... Quanto mais geladinha, mais gostosa ela fica. Um suco gaseificadinho. Hum. Vai me dar um up? Eu vou fazer esse programa, minha filha. Você vai ver, peraí. Ai, que delícia. Gostei mesmo. Que bom. Fico feliz. Quando eu não gosto, eu falo. Gostei. Gostei. Patrícia, obrigada por ter vindo. Eu que agradeço. Sucesso pra você. Obrigada. Tudo de bom com os seus bebês aí. Uma exposição. Obrigada.